Fala aí galera, Lucas por Dryol Pessoal, eu vim aqui na loja da Steelhome, né? E diga-se de passagem, cheguei aqui, encontrei aqui um café A mesa tava linda, até eu começar a bagunçar a mesa Que eu queria fazer um vídeo aqui, tá? Mas eu tô aqui na Steelhome, tá aqui as vendedoras Tá aqui o Júnior, né Júnior? O Júnior que não tem vergonha O Júnior é sem vergonha, o Júnior é sem vergonha Tem que ser, né Júnior? É também pra vender, né Júnior? A vida não tem vergonha, né? Pô, então galera, tá ali a Lili Então eu vim aqui na Steelhome pra poder comprar material Com uma obra que nós vamos iniciar na segunda-feira E aí o que que acontece, pessoal? Eu vi aqui essa esmerilhadeira E lá naquela obra lá de Sulacap Eu tô precisando de uma esmerilhadeira lá A bateria, porque lá tem uma dificuldade muito grande com a elétrica lá Então o que que eu perguntei? Já perguntei ali a minha vendedora Aí ela me falou o preço, eu gostei do preço Achei que cabe no bolso e ainda parcela em seis vezes Olha só que maravilha, né? Comprei a esmerilhadeira E qual é a dica que eu quero te dar, pessoal? Outro dia, um aluno perguntou assim Ela, Roque, quanto é que eu pago a um ajudante? E eu falei pra ele algumas coisas que eu levo em conta Quando eu vou contratar um profissional Ou quando eu vou contratar um ajudante Primeira coisa, pessoal É a produção Dependendo da produção da pessoa Você vai pagar mais Ou você vai pagar menos Tem gente que não produz pra ganhar nem 10 reais E tem gente que produz pra ganhar 500 Entendeu? Então depende da produção Quanto é que ele produz Mas uma outra coisa também muito importante, pessoal É se a pessoa tem ferramenta Porque não adianta Tu vai contratar um profissional ou um ajudante O ajudante não tem uma trena, cara O ajudante não tem um estilete Né, Lucas? Né, Lucas? Não tem um estilete Não tem um esquadro Não tem um lápis Então, bota uma coisa na tua cabeça, irmão Tu nunca vai crescer se você não investir A roda que faz girar Que faz crescer Que te faz levar pra um próximo nível É a roda do investimento É você investir em conhecimento Investir em ferramenta Investir em você mesmo Tá bom? Fica essa dica aí pra você Que como eu é louco por drywall E eu quero te convidar, tá? Vim conhecer aqui a loja da Steel Home Onde a gente vai estar realizando O curso de Porta Embutida No dia 12 de novembro Fica aqui na Avenida Brasil 1715 Avenida Brasil 1715 No Caju Direção pra você que vai pro centro Já pertinho aqui do centro Já pertinho da zona sul Valeu? Fica a dica aí pra você Que como eu é louco por drywall Fica a dica aí